E aí, cambada de YouTube, tranquilo? Vamos ali comigo Não sei se vocês vão notar O ronco aumentou Eu tirei o catalisador Botei o cano direto Estou gravando aqui, fila da puta Filho de uma rapariga do caralho Filha da puta, velho São filhos de rapariga, bicho Ah, uma raiva do caralho, bicho Esse povo demente do caralho Não olha pelo retrovisor, não Quem vem, moto, o cacete de asa, não Ele simplesmente entra Era bom que numa entrada dessa Assim viesse um caminhão, velho Arrancasse porta, braço A porra toda Pra prender Por isso que a gente não deve esticar Não deve, é foda, bicho Ah, outra Olha o ronco Segunda, velho É muito comprida a marcha dela É, bicho Tá friozinho, ó Bom pra andar É, o ronco agora tá do meu jeito Eu gosto É, o ronco agora tá do meu jeito É, o ronco agora tá do meu jeito Que isso, velho Que isso, velho É, o ronco agora tá do meu jeito É, o ronco do MotoGP todinho, velho Putz, velho Eu fico doido, velho Tem que andar Tem que andar devagar, velho Senão vai chamar muita atenção Tá doido Uh, velho Muito louca, velho A sensação é que você tá montado em cima de um MotoGP, velho Muito boa Só que eu tenho que andar muito ligado, bicho Porque o americano é meio leso pra andar na rua Eles mudam muito de faixa Sem, sem Tá nem aí, bicho É uma pena Quando eu falo que o americano é ruim de roda É porque é ruim de roda mesmo, velho Você não vê o americano É muito difícil ver o americano na Fórmula 1 No MotoGP Não sei como tem corrida de moto aqui, bicho Nos Estados Unidos Moto América Mas não viu o mar Dá uma louca ele Não sei como tem Não sei como tem Ei, agora ela tá com escape, viu Ela agora tá com escape Ela agora tá com escape direto Deixa eu parar ali Pois é galera, aí tá com escapamento direto O Lonco já é outro Valeu Até o próximo vídeo E aí E aí